Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Hoje no vídeo de hoje eu vim dar mais uma dica de como você começar a juntar o seu dinheirinho e ficar com 10 mil, 15 mil, 20 mil na frente Mas se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezinho, compartilhe bastante para ajudar a amiga de vocês Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e agora vamos embora para mais uma dica que eu sei que vocês gostam Quando eu falo como juntar dinheiro, como guardar o dinheiro Você já pensou ter muito dinheiro na sua conta, começando com um real? É isso aí gente, com um real Hoje em dia muitas vezes vai dizer, mas é difícil, mas tá complicado, tá não sei o que Você já tentou dar o primeiro passo, você já acordou e disse assim, eu sou capaz, eu dou conta, eu consigo guardar esse um real? Você vai dizer, mas um real? Sim gente, você pode começar dando o seu primeiro passo com um real Juntando um real aí todo dia E aí você vai juntando, vai juntando Quando você vê lá na conta, tem sim um bom dinheiro guardado A daqui a uns anos deve ter muito dinheiro E aí com o tempo que você vai tendo o hábito, né? De pegar aquele realzinho, de pegar 5 reais Vocês sabem qual é o nosso erro? Achar que tudo tem que começar de cima Tem que começar com muito Tem que começar com, ai tem que colocar bastante Não, a gente tem que começar de baixo A gente tem que começar com pouco Começar a ter a iniciativa de guardar um pouquinho E aí aprendendo a ter aquele coisa de pegar Aqueles 50 centavos que tá jogado ali Aqueles 30 centavos que tá jogado ali Que ninguém dá importância Às vezes não dá, né? Um realzinho ali que tá jogado Tenho certeza que na sua casa Hoje em dia tem 20 centavos, 30 centavos Jogado ali no cantinho, né? Então a gente tem aquela mania de dizer Ai, eu não consigo Porque tem que guardar muito Tem que colocar muito na poupança Tem que investir muito Não, comece com um real Dê o primeiro passo de ter a iniciativa de guardar Gente, quando eu era mais novinho Vamos supor quando eu era criança, na verdade, né? Eu vou contar um pouco da minha história pra vocês Essa menina é muita história Sim, gente Eu, quando eu era mais novinha Eu gostava muito de fazer rifa Eu não sei se vocês conhecem o que é rifa Rifa é É aqueles que a gente coloca o número de 1 a 25, né? E no final do dia tem aquele sorteio dos bichinhos Cada número tem um bichinho lá E você faz, né? E sai vendendo aqueles números Então quando eu era novinha, assim Gente, eu fazia a rifa E eu queria muito comprar um negócio Muito, muito, muito Então todo final de semana eu fazia aquela rifa Pra poder guardar o dinheiro E eu conseguir comprar o que eu tanto queria Pra eu comprar Pra eu comprar, eu precisava guardar, né? Então a minha maneira de conseguir o dinheirinho Era fazendo a rifa Saindo toda tarde Todo final Porque é só final de semana Final de semana Pra vender os números E do sorteio E guardando aos poucos Pra poder conseguir comprar o que eu tanto queria Eu coloquei na minha mente que eu podia Que eu era capaz E botei determinação Que eu iria conseguir comprar o que eu tanto queria E comecei a correr atrás E guardar o dinheiro Não era muito, gente Não era muito que eu conseguia, não E aos pouquinhos aqui Um pouquinho ali Um pouquinho ali Eu consegui juntar E comprei o que eu tanto queria ali Que eu almejava O que eu desejava Tá bom? Então Claro que com um real Você não vai ficar milionário Mas pode ter certeza Que você guardando ali Todo dia um pouquinho Tendo a iniciativa Dando o primeiro passo De guardar Gente, eu já trouxe várias dicas aqui Pra você começar Até a tabelinha de 25 centavos Que é tão pouquinho E ninguém dá nada De começar a pegar aqueles 25 centavos Até mesmo no cofrinho Como eu falo pra vocês De colocar ali E Guardar aquela moedinha ali Pra ter Uma graninha Então pode ter certeza Que se esse real É o que você guardar Ter força de vontade Ter determinação Diz assim Não, eu vou guardar Eu vou guardar esse real Vou guardar esse real Você vai ver se no final das contas Você não vai conseguir Bater sua meta desejada E aí, quem sabe Lá mais na frente Você não pode aumentar Aí um pra dois Pra três Pra quatro Entendeu? Eu desde pequenininha Sempre tive a iniciativa De correr atrás De tanto que eu queria Sabe? Nunca esperei cair do céu Nunca esperei A mãe me dar Enfim, gente Eu sempre Lutei Meda na sua mente Que você é capaz Comece, gente Por esse um real Esse um real Vai significar muito Muito, muito Pra você Lá na frente Você tem determinação Que vai dar super certo E como eu falei pra vocês Eu sempre Desde novinha E até hoje Tudo que eu quero Que eu quero assim Adquirir Eu sempre tento Guardar Juntar Pra poder Comprar aquilo Que eu tanto desejo E até mesmo Guardar um troquinho Antes Eu guardava E gastava assim Com coisas que era Desnecessária Entendeu? Que eu não tinha Tanto assim Precisão Isso era o prazer De eu comprar Aliás Vou juntar E vou comprar Gente Eu nunca imaginei Um dia Olha só Pra vocês verem aí O que eu vou contar Pra vocês Pra vocês verem A minha história Que eu vou contar Pra vocês Como vocês São capazes De começar Com um real Aí na casa De vocês A começar A guardar E juntar O dinheiro Eu disse assim Vou tirar Minha carteira De um motorista E a carta Pra ser bem sério Vocês vão entender A carta E aí O valor Era de Mil e quatrocentos Reais Então Logo Eu colocava Sem a minha mente Assim Ai É muito dinheiro É isso Que é o nosso mal Dizer que é muito dinheiro E que a gente Não é capaz Entendeu? Mas sim A gente É capaz Eu Sempre fiz negócio De vendinha Gente Vendas pequenas Não é negócio De loja Imensa Não São vendas Pequenininha Como eu já falei Pra vocês Já vendi caneta Já vendi blusinha Já vendi caderno Já vendi sombrinha Então Nessa época Do Nessa época Da carteira De motores Eu queria Muito 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 De verdade Tirar Acho que Meu esposo Sabia Que eu queria Tirar a carteira Mas não sabia Que eu já tava Com dinheiro Eu peguei Todo dia Fazer uma vendinha Na minha rua Mesmo Gente Na rua Lá de casa Mesmo Era tanto Geladinho Geladinho Aquele compridinho Tá gente Pra gente Aqui Que é de suquinho Ou Bombons Gente Eu botava Ali bombons E Todo dia Eu pegava Aqueles Troquinhos Troquinhos Não era muito Negócio De 30 50 centavos Ou até mesmo Um real Dependia muito Do que eu ia vender Assim Lá Que eu conseguia vender Às vezes Dava bom Às vezes Dava ruim E aí Eu fui guardando Dinheiro Gente Eu fui guardando Dinheiro E aí Caladinha Eu ia trocando Em nota E deixando tudo Guardadinho Na minha gavetinha Quando eu falei Pra meu esposo Assim Ah eu vou tirar Minha carta Ele Mas tá apegado Não sei o que Não tem como Porque só meu esposo Trabalha Sempre trabalhou E sempre muito Teve a casa aqui E aí Eu peguei e falei Não Eu tenho dinheiro Tu tem dinheiro? Porque ele sabe Que eu fazia a venda Mas assim Eu tirava do meu pão Entendeu? Eu tirava de uma farinha Farinhazinha Pra minha casa Enfim Então ele achava Que aquele pouquinho Eu comprava as coisas Pra dentro de casa E mal ele sabia E mal ele sabia Que eu também Guardava o restinho Do troquinho Que se juntou Em mil Quatrocentos reais Ele falou Tu vai tirar Como? A gente tá Aperreado Não Eu disse Não eu pago Como eu falei Eu pago Eu pago A minha carteira De motorista Eu falei pra ele Eu tiro e pago E tal E vou pagar A vista Ele falou Hã? Sim eu vou pagar A vista Como assim? Eu falei As minhas vendinhas Eu fui juntando Centavo por centavo Dentro de uma caixinha Gente E ali Fui colocando Ele disse Então tá Legal Aí eu fui atrás Tudinho né Paguei toda A minha carta Não tenho carta Gente Eu desisti Na última prova Do Detran Eu não fui E conclusão Perdi a prova Que era Lá do teste Lá pra você Receber a carta Eu não fui Gente Mas eu quero Dar um exemplo Pra vocês Que sim A gente é capaz De começar Com um real E lá na frente Você conseguir Almejar O que você Tanto quer Tá bom? Então eu fui capaz Eu consegui Juntar os R$1.400 Pra pagar A minha carta Infelizmente Você entregou Dinheiro né Pra vocês verem Que eu não dava Nem valor No valor Do dinheiro Lá assim Porque se eu fosse Outra eu ia lá Concluir a minha prova Não Eu deixei de mão E não fui Na última Prova Mas tá tudo Enfim Eu só tô dando Um exemplo Pra vocês Que você é Capaz Sim De começar A guardar Aquele real Realzinho Ou depois Cinco Ou dez Depende aí Da sua situação Na sua casa Então dê o primeiro passo E lá na frente Eu tenho certeza Que você vai ter Uma renda lá Pra qualquer Coisa Gente Então Coloque na sua mente Coloque no seu coração E diz Eu sou capaz Eu posso Eu vou começar Sim A guardar O meu realzinho Tá bom Gente Eu vim trazer Mais uma dica Pra vocês E com a minha E com a minha experiência De começar Aqui nos comentários Que eu continuo Com esse quadro Aqui No meu canal Tá bom Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau